...utilidade. Então, enquanto a gente teve um crescimento, foi possível crescer e expandir no consumo, essa equação fechou. Dada agora uma situação em que o crescimento via consumo já deu o que tinha que dar, então agora eu acredito que é chegado o momento de moderação dos crescimentos do salário. Caso contrário, nós não vamos conseguir trazer essa taxa de inflação de volta para níveis razoáveis, ao redor de 4% ao ano. Então, algum ajuste nisso ao longo de 2014 e 2015, nos próximos dois anos, alguma moderação nos crescimentos salariais serão fundamentais. A primeira prévia da inflação de dezembro já mostrou uma tendência de alta, consequência também do aumento do preço dos combustíveis anunciado em novembro, né, Geraldo? Sim. Embora o aumento do preço do combustível ainda tenha sido muito pequeno, né, como disse antes, o governo tem tentado controlar a inflação, observando muito de perto o comportamento dos preços administrados. Então, aí, por exemplo, o preço da gasolina, o preço do diesel, então, assim, o aumento não foi tão grande assim. Mas numa situação na qual a inflação já está alta, né, e na qual nós também temos um problema, que a taxa de câmbio subiu muito, né, o dólar ficou muito mais caro. A gente observa aí de maio pra cá, junho pra cá. Então, efetivamente, o cenário de inflação para 2 mil... ... ...